Oi, meus amores, minhas lindas, minhas lindas, como é que vocês estão? Gente, a Mel veio aqui fazer esse pequeno vídeo, vídeo pequenininho, tá? Pra explicar a vocês o que tá acontecendo, a Tia Mel tá sem postar vídeo. Ah, é assim, gente, a luta quando é grande, eu sei que a vitória vai ser maior ainda, mas a luta tá grande, viu? Por quê? Eu tô sem internet, não é por falta de pagamento, não, eu tive... Eu tava... Ai, gente, perdão. Eita, a porta vai bater... Bateu. Então, eu não sei o que aconteceu, tive um problema aqui com a internet, né? Aqui, como vocês sabem, eu moro no condomínio e cada um usa a internet que quer, que ele convém, né? De acordo com o seu bolso e com o plano que propõe. E uma outra operadora que trabalha com a internet, esteve aqui, né? E mexeu na mesma caixa, ou perto da caixa. Eu não sei bem como é que funciona esses negócios de internet, não. É, então... Mas não é da minha, né? Por exemplo, ó, eu sou alternativa. Não, eu sou internet e a alternativa veio aqui pra mexer na internet de alguém ou pra instalar. Eu não sei o que que houve quando eu tava em casa, tava trabalhando. Aí... Ai, gente, eu perdoa, eu já me acabei de acordar. É 11h30, mas é a hora que eu acordo, sabe, gente? Por isso que eu tô assim, abrindo boca. E eu fiquei... E eu estou sem internet por conta disso. Porque eles mexeram, depois que eles foram embora, eu fiquei sem internet. A minha internet tá piscando. Vermelhinho e branco ali. Vermelhinho e verde. Como se tivesse... Aí, já fez tanto contato ontem com o WhatsApp. No domingo, no WhatsApp. Aí, disso só funcionava de segunda a sábado. Ligação, a mesma coisa. Aí, tivemos que esperar bater segunda-feira. Pra poder... Eu... Fazer contato, né? Aí... Pelo WhatsApp também não tava indo. Aí, eu liguei e pedi o Paulo pra resolver. Porque ele ia me acordar cedo. Falei... Liguei. Ai... Ai, gente, perdão. Fecha aí, filha, que eu tô gravando. Desculpa, gente. Aí, eu liguei. Eu liguei e passei pro Paulo. O Paulo resolveu pra mim, né? Porque eu tô muito cansada, né? Eu tenho que dormir. Aí, eu ia desligar e o Paulo falou... Pediu urgência. Pediu urgência. O Paulo pediu urgência. Porque em casa tudo funciona na base da internet, né? Televisão. Estamos sem televisão. Eu tenho uma criança dedicada de nove anos que ama televisão. Eu também gosto de ver, né? O Paulo gosta de ver as notícias. Essas coisas todas. Então, a casa tá no silêncio. Eu... Não tendo como postar. Vou postar agora esse vídeo porque eu vou ter que... Vou lá em cima na Mari, né? Lá na Mari, que fez o meu cabelo. Aqui, por lá, sequestrei a pimenta dela. Pediu, não devolvi mais. Então, minha vizinha do quarto andar. E falei com ela. Ela vai botar a senha do... Eu vou subir esse pequeno vídeo. Mas, assim... Quarto andar, eu oro no segundo. Sabe? Demora, né? Então, eu vou ter que subir. Vou botar lá em cima, que tá mais perto. Porque quanto maior a distância do Wi-Fi, né? Mais lento fica a internet. E com isso... Né? Eu não vou ficar na casa da pessoa, né? Ali, esperando a boa vontade de vídeo subir isso e aquilo outro. Então, eu tô pedindo aqui. Venho pedir vocês... Esclarecer pra vocês o que tá acontecendo. Pedir mil perdões. Infelizmente, é culpa não é da Tia Mel. Até mesmo porque a Tia Mel agora é monetizada. A Tia Mel, antes de ser monetizada, já postava vídeo todo dia. Imagine não, né? E outra coisa, gente. Quero falar pra vocês. Eu tô postando no meu outro canal o vídeo de Mookbank também. É... Não vou ficar só nisso não, viu, gente? Lá eu quero fazer assim. Lá eu quero fazer diferente. Lá eu quero fazer umas receitas e comer minhas receitas. Né? Lá. Mas, assim... É... Como vocês sabem, é um vídeo que tá em alta. Foi por lá que eu comecei. Minhas visualizações estavam baixas. Já começou a aumentar. Então, conto com a ajuda de vocês lá. Comenta, compartilha, tá bom? É... Sempre que a Tia Mel tá posta lá. Vocês vão lá e... Deixa um apoio pro Tia Mel, tá bom? A Tia Mel agora tá com dois canais monetizados. Fica correndo atrás pra poder receber o meu dinheirinho, né, gente? Então, gente. Vocês me perdoam, tá? Fazendo vídeo pequenininho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de coração. Bom dia. Uma semana maravilhosa. Com muita paz e muita saúde pra todos vocês. A Tia Mel tá aqui com essa cara de arrasada. Cheia de sono. O Isoio, ó. Cheio d'água. Como é que eu tô? Cansaço, gente. Trabalha muito. Chega de madrugada. Eu estava trabalhando no quiosque. Me tiraram do quiosque. Me botaram pro restaurante novo. Já viu como é que eu tô, né? Mandou outro menino e me disseram que eu vou estar fazendo um rodízio. Cada dia vai ir. Vamos ver, né? Com isso, pra mim postar minha janta. Só quando eu chegar em casa, de madrugada, hora que for, eu vou jantar e vou postar. Tá bom? Ó. Um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E não esqueçam de mim, tá? Tchau, tchau.